Bom dia, meu nome é Pedro Henrique, sou atual diretor-presidente da Mais Consultoria Júnior, que é empresariado de engenharia de produção da UFETF. Eu tô aqui pra falar um pouquinho de como é que tá sendo esse curso de gestão para resultados que a VU tá proporcionando pra gente. E foi, assim, uma experiência fantástica ao longo desses quatro dias. A gente pôde aprender bastante, principalmente sobre a metodologia do PDCA, o SDCA também, e muito sobre a cultura de, de fato, a gente implementar medas, a gente destrinchar objetivos em ações, e a gente conseguir mensurar tudo isso com indicadores, e mais do que isso, a gente conseguir, de fato, analisar esses números para que a gente possa ter uma decisão assertiva, assim, na hora da gente definir a nossa estratégia, na hora da gente guiar o rumo da nossa empresa. E uma coisa que eu achei, assim, sensacional foi o fato do curso estar totalmente direcionado, aplicado à nossa realidade, assim, então, tanto o ministrante quanto a apostila, eles conseguiram, a VU conseguiu direcionar isso para o nosso rumo de atuação, que é a empresa Júnior, no nosso caso, e isso tá sendo de grande paleta, um zezinho, e, por exemplo, estar tudo muito dinâmico e muito aplicado à nossa realidade. Então, isso foi muito bacana, acredito que vai poder trazer muitos resultados, levar esse curso para a nossa empresa, para que a gente consiga, de fato, implementar uma cultura de gestão para resultado, e que, com certeza, sim, vai trazer benefícios inimagináveis para a nossa empresa. Obrigado.